E você até agora não tem certeza nem do suicídio e nem certeza do homicídio, certo? Agora, se a polícia ainda não tem um suspeito, a mídia já tem um criminoso. Já vem fazer foto em portal com nome, sobrenome, endereço, filiação, certo? Agora isso é... Filhos, você lembra aquele caso daquela mulher que foi o marido de Vieta assassinada, que é a dona casa de Camarões, que morreu afogada, suicidou-se? Você lembra o que é que diziam antes, né? É que ela tinha descoberto que o finado Antônio Camarão tinha um caso com a Taline. E que a Taline... E que ela matou a Taline. E que ela matou a Taline e depois suicidou. Então, você vê as coisas absurdas que colocaram em família. É verdade. Pois quem colocou agora esse engenheiro foi o mesmo sujeito. E disse essa tese absurda.